Olá pessoal, eu estou aqui para falar hoje do Escola Sem Partido, que tomou conta da discussão nacional e muitas mentiras têm sido contadas. E a principal de todas as mentiras que eu quero aqui jogar por terra é que o professor, ele terá uma mordaça na sua boca e não vai poder ensinar. Isso é mentira da esquerda, é mimimi de esquerdopata. O Escola Sem Partido, ele apenas prevê que dentro das salas de aula seja colocado um cartaz com cinco ditames. Vão estar direitos de alunos preservando os deveres do professor. O professor tem que exercer o seu direito de cátedra. Ele não pode transformar a sala de aula em um palanque político. Quero aqui hoje fazer uma defesa. A defesa de um político dentro da capital paulista, dentro da Câmara dos Vereadores, que é o Fernando Holliday. Ele tem um futuro brilhante pela frente, tem tido argumento para falar, mas está sofrendo agora perseguição e patrulhamento da esquerda. Estão espancando o Fernando Holliday como se ele fosse um criminoso por defender no nosso país aquilo que ele pensa. E não é só isso. Ele foi mal interpretado pelo secretário de Educação do Estado de São Paulo, a quem eu peço aqui da Atavênia, que preste mais atenção e descubra o que é o Escola Sem Partido. O Escola Sem Partido não é para limitar o direito de cátedra do professor. Exatamente para proteger o aluno que está lá sem o auxílio do pai e da mãe, sobre uma autoridade superior a dele, que transforma a sala de aula em palanque político. Fernando Holliday foi até uma escola onde qualquer pai poderia ir, aliás, poderia não, todo pai e toda mãe deveria ir à escola para saber o que seu filho está aprendendo, ver os livros, perguntar ao filho, trocar ideias com ele, porque de repente os nossos filhos estão dentro da sala de aula aprendendo coisas que nós pais não queremos que eles aprendam. Como por exemplo, coisas de fórum íntimo, como moral, como religião, como sexo e por que não dizer também sobre política. Ou seja, Fernando Holliday exerceu seu direito de cidadania e mais ainda, é uma autoridade constituída, é vereador, eleito em São Paulo, representa uma gama de pessoas que pensam como ele e o direito dele está resguardado pela Constituição. Chorem os esquerdopatas, podem fazer o que quiserem fazer, mas Fernando Holliday está fazendo um bom trabalho e eu estou aqui para prestar a você a minha solidariedade, porque você tem feito um grande trabalho, vai em frente, você não está sozinho. Escola sem partido, já, não a doutrinação ideológica nas salas de aula. Os nossos filhos têm que ser pensadores livres, com direito a conhecer todos os ângulos de todas as matérias possíveis e não são robôs. Por isso, eu fiz um pequeno pronunciamento na Câmara dos Deputados em sua defesa, espero que de alguma forma tenha te ajudado. Você não está sozinho. Eu venho aqui me solidarizar com o Fernando Holliday, um jovem, punjante, valente, que tem sofrido o patrulhamento da esquerda por causa do seu posicionamento a respeito do Escola Sem Partido.